O jornalista Miguel Daúde esteve em Mariópolis para uma palestra sobre as perspectivas do agronegócio em 2020. A convite da cooperativa Camisque durante a realização do Showtech 2020, o comentarista destacou que apesar da rentabilidade em alta, alguns desafios pontuais irão exigir muito do agro neste ano. O agronegócio vem caminhando muito bem, a produtividade está ótima, o produtor sempre tem correspondido ao que lhe é pedido. Como você colocou, a safra está ótima, está tudo bem. Mas só que nós temos pela frente cenários ainda complicados, o cenário da economia mundial, nós estamos vendo a questão do coronavírus, a da peste de suína africana. Aqui no Brasil, a necessidade de se fazer as reformas para dar estabilidade política e econômica. Agora, a produção rural, ela vem realmente puxando o pouco crescimento que o Brasil tem, depende da agropecuária. É o agronegócio que mantém a balança comercial brasileira. A riqueza produzida pelo agro irradia crescimento para o Brasil, mas não é o produtor que está ficando com a melhor fatia do bolo. Isto é, quem produz a matéria-prima não compartilha de sua riqueza. A densidade do valor bruto da produção, que está na casa dos 700 bilhões, irradia para toda a sociedade crescimento, irradia negócios no comércio, na indústria. O que a gente observa é que o produtor rural não está ficando com a melhor parte. Ele, o pequeno produtor, o médio produtor, está tendo muita dificuldade, apesar da sua pujança, de ter rentabilidade adequada. A cadeia da agropecuária é a que acaba ficando com boa parte do produto da agropecuária. Para mudar esta realidade, é preciso investir na planta industrial brasileira para agregar valor. Hoje, nossa riqueza segue in natura para gerar dinheiro lá fora. Se nós pegarmos tudo o que nós exportamos, pesarmos e dividir pelo que nós recebemos, nós apuramos 1 dólar e 80 por quilo. Se nós pegarmos tudo o que nós importamos de tecnologia, pesarmos e dividirmos, nós pagamos em torno de 3.500 dólares a 5.000 dólares. Então, você vê que a nossa exportação, a paridade, ela é perversa, por isso que nós precisamos agregar valor à nossa produção. Exportar inteligência, exportar mão de obra, exportar tecnologia, e isso tudo é que fará do nosso país uma grande nação nesta área agrícola. Ao final, avaliou ainda as políticas públicas conduzidas pelo governo central e lançou uma crítica, dizendo que os instrumentos atuais de políticas agrícolas são lamentáveis. Os instrumentos de políticas agrícolas que nós temos para garantir renda no campo, eles não são colocados em práticas. O produtor rural hoje não sabe por onde caminhar. Nós estamos visando mais exportar commodities do que tentar políticas agrícolas para garantir renda. O Brasil não tem nenhum subsídio comparado com a Europa, que joga 110 bilhões de euros, Estados Unidos 100 bilhões de dólares, a China 250 bilhões de dólares. E nós temos que competir com esse mercado e contra uma política agropecuária que garanta a renda para o trabalhador rural.